As dificuldades de morar em áreas de risco de deslizamento de terra se agravam ainda mais em períodos de chuva. Na região metropolitana do Recife, entre os meses de maio e julho, quando essas áreas costumam receber chuvas de maior intensidade, a Defesa Civil fica atenta para orientar os moradores e fazer a manutenção das lonas colocadas nas barreiras. A preocupação é de que o acúmulo de água no solo possa provocar algum desastre. A Defesa Civil do Recife orienta que para a adotação de práticas seguras, o morador pode fazer o seguinte. Não jogar lixo nas barreiras, consertar qualquer vazamento que ele identificar, direcionar as águas do telhado e águas servidas para o local seguro, não realizar corte de barreiras, não fazer construção irregular próximo também à barreira. E ele ter muita cautela quando estiver em dias chuvosos, também procurar se precaver e não ficar dormindo ou permanecer próximo às barreiras. Além das ações feitas pelos órgãos públicos, a população deve estar atenta aos cuidados que podem evitar desastres maiores. O cuidado que a gente toma para evitar o acidente é desviar a água, escanto certo. Somente isso, porque a gente não tem como fazer nada. A Prefeitura não está fazendo nada, só bota só as lonas. Essas lonas, quando bate o sol e bate a chuva, elas se raigam. A turma bota lixo aí mesmo e não quer saber não. E já te falei, eles ficam reclamando, nem que a gente não manda aqui. O monitoramento das áreas é feito permanentemente. A Defesa Civil do Recife, ela faz um trabalho permanente acompanhando todos os pontos de risco em todas as localidades. Todos os endereços são visitados um a um, todos os anos, e onde são identificadas a necessidade de colocação de lona plástica ou algum outro tipo de serviço, esse serviço é encaminhado. A Defesa Civil do Recife A Defesa Civil do Recife A Defesa de Equity Ant freedDAIs A seleção civil do Recife A Defesa Civil do Recife A Indre Desem